E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso, simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gamma Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil, e para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Aí, guys, estamos aqui na conta do inscrito. Conta virgem, hein? Nunca utilizada, só que está em rublos. Em rublos. 13 mil, 14 mil rublos ele vai levar. Cupom CALVO, 14 mil rublos, vai virar 18.200 rublos. Vamos lá, guys, aqui eu vou de salo mini. Salão, saquei ontem uma talon no seu método do aprimoramento. Aí sim, hein? Mais perto é a 5-7, isso. 5-7. Na impressão minha, eu não vejo a 5-7. Nenhuma vez em 30 tentativas. 34. 37. Eita de sacanagem. Luvinha, você vai vir? Pô, nada. 62. Meu Deus do céu. Que zica. 58. Eu vou para uma faca. Ah, eu vou para uma faca. Ah, ele quer um estileto, verdade. Ele tinha pedido para mim um estileto. Será que dá? Meu Deus. Pô, nada, né? Puta que pariu, que ponta zicada da merda. Não veio nenhum Proverble Fair acima de 70, 80, mané. Vai pôr chorinho, Saulinho. Gocinho. 14 mil. Não é, vai mais 14 mil de choro aí. Mano, vamos abrir caixa agora na moral, né? Já escapamos tudo que dava para escapar. Mano, vai tudo de caixa... Spirit? Nem fudendo. Já veio 15 mil rublo. Bom. Ruim. Bom. Aí, ele saiu na good, mané. Saiu com 200. Saiu com 23 mil rublos. Quanto que será que isso dá? Sei lá, deve dar uns 200 e poucos dólares. É uns 1.400 real, mané. Aí, dá para trocar por uma faca aqui. Uma faca ou por uma luva. Vou pegar a faca aqui, ó. Pode ter essa gut aqui, eu acho. Uma casa imóvel, acho válido. M4x4 Royal. Não, guys. Ele ganhou esse sorteio aqui. Tem gente falando aí, é bot, é bot. Ele ganhou esse sorteio mandando beats, guys. Não foi sorteio de grátis, não. Caralho, inventar ele. Não tinha porra nenhuma no inventário. Do nada, ele apareceu com faca. Eu não vou denunciar ele, falando que ele é Scammer. Nunca nem jogou e tem skin. Que jeito. Vai nadar. Faquinha top. Top demais, irmão. Parabéns, viu? Vamos tentar a estileta agora. Ah, não. Vamos tentar a luva, né? Tentar a luva, a luva. Ah, lá. Olha o Proveble. Vem fudendo se nós fossem qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós podia ter ido numa skin de mil dólares. Ah, mas saiu bem. Saiu bem. No total, nós depositou pra ele 28 mil rublos. Nós depositou 1.600 reais pra ele. No total. Mas saiu com o inventário meio que pá, né? M4x4, 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 M4x1, AK, Alp. Outro M4x1, US. Paca, luva. Vocês acham que foi o melhor chorinho da história? 386 dólares. 2 mil reais. Eu não sei se foi o melhor chorinho da história. Porque a gente já depositou várias vezes. Mas foi um ótimo de um chorinho. Ah lá, guys. csgo.net, cupom calvo de chorinho para o inventário de 2 mil reais. Chorinho... Primeiramente, né? Que o chorinho foi pra abrir a caixa Team Spirit. A gente já começou na caixa Team Spirit. Porra, na Vulcan. Porra, fez a gente pegar a Guts. Aí depois... Mano, a parada é... Aqui. Se nós tivéssemos colocado uma skin de mil, o dó pagava. Uma skin de mil, lá vai pagar. Qualquer coisa que nós colocássemos com 0,5% pagava. Mas tá bom. Tá lindo. Tá maravilhoso. O inscrito saiu com faca, luva. Alp, USP, M4, 5-7, M4-4, M4-1, AK e P2000. Parabéns, meu querido. Caioba. É nóis. Agora eu quero ver você começar a jogar CS, hein? E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gamma Doppler do CS. Incluindo Butterfly, Carambit, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. E para participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o 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 CSGO.